Olá galera, tudo bom? Tudo bem? Hoje a gente veio aqui pra contar um pouco como foi a nossa viagem. Bom, primeiro, as malas. Foi muito difícil fazer a mala. Não cabia, a minha mala eu tive que refazer pelo menos 5 vezes. Eu só acabei ela meia hora antes de ir pro aeroporto. Foi um caos. Eu fiz uma mala só, né? Mas enfim. Nós trouxemos 4 malas de 32kg, que é o que eles permitem, né? Duas malas de 32kg por pessoa. Duas dessas malas foram só de coisas de casa. Porque a gente acha que como a gente mudou tudo, pelo menos algumas coisas assim de decoração pra gente lembrar de como era a nossa vida lá, eram muito importantes a gente trazer. Então a gente trouxe muito quadro, muita foto, presentes que a gente ganhou, nada muito grande, mas coisa pequena, objetos de decoração no geral, enfim. A gente trouxe duas malas basicamente só disso. Aí eu trouxe uma mala com as minhas coisas, enfim, eu trouxe outra com as coisas dele. Junto com as coisas dele, ele colocou os videogames e os jogos, ainda como tudo sem estresse. Né? Mas... Ainda foi alguns casacos, né? Mas, né? Mas na minha não foi bem assim. Pra mala do Felipe, a gente comprou uma mala bem grandona, de rodinha, normal. Pra minha mala, a gente achou que fosse mais vantagem comprar uma mala, tipo aquela de um bombeiro, sabe? E a gente comprou uma que tinha rodinha e que parecia que ia ser uma ideia muito boa. Mas não foi bem assim. É muito difícil de andar com ela. Realmente ela cabe muita coisa, né? É, sim. Mas mesmo ela tendo rodinha, quando a gente encheu ela, ela meio que ficou sem... Ela fica sem forma. Então ela não andou com a rodinha. Não andou. Mas até que a rodinha ajudou um pouquinho, né? Mas bem pouco. Porque a gente primeiro colocou umas caixas embaixo pra fazer uma base. Quando a gente fez isso, aí ela ficava em pé sozinha, dava... Não era fácil de empurrar como as outras, mas dava pra empurrar. Aí a gente viu que não ia caber as minhas coisas com as caixas. Porque eu fiz uma caixa de recordações, que acabou ficando lá no meu bairro. Com agendas, fotos, recadinhos, enfim. Guardei bastante coisa importante na minha história, como na nossa história. E eu queria trazer essa caixa. Ela era bem grande, dava certinho no fundo da mala. Fora que eu trouxe minhas bijuterias, alguns produtos que eu fui ganhando, né? E ainda estavam fechados. Cremes, refio de desodorante, enfim. E aí eu organizei tudo em caixinhas daquelas durinhas de presente. E aí eu coloquei todas no fundo da mala. Só quando eu fui colocar minhas coisas, não cabia. Aí eu tive que tirar tudo e repensar. Enfim, deu certo. A gente conseguiu trazer tudo. Aí, primeira etapa, check. Outra coisa que tava preocupando bastante, gente, era a logística das malas. Porque, afinal de contas, eram quatro malas de 32 quilos. Um cachorro, uma caixa de transporte enorme. Fora as bagagens de mão. Então a gente foi pro aeroporto em três carros. Óbvio que não foram todos mega cheios, mas a gente dividiu e ficou ok. Lá no aeroporto a gente foi com os amigos, nossos pais e tal. Então eles nos ajudaram. A gente chegou e pesou. Sabe aquela empresa aqui em pacota? Tipo com plástico filme, assim, as malas. A gente achou que era vantagem porque nós não fizemos seguro de viagem e aquela empresa tem seguro de bagagem. Então a gente pagou 60 reais pra embrulhar cada mala. E as malas vieram com o seguro da empresa. Era 4 mil reais por mala, né? Se perdesse. Acho que era. Quase ou menos isso. Quase ou menos. É. Era em reais mesmo? Era em reais. Tá. Aí, essa empresa já pesa as malas. A gente achou que ia ultrapassar os 32 quilos. Acabou que nenhuma chegou a 32, graças a Deus. Não, todas elas chegaram muito perto do limite. 28, 30, 31. Mas nem... 22 tem uma chegada. É, ainda bem. As que passaram foram as bagagens de mão. Mas a gente dividiu e deu certo. A gente achava que se passasse os 32 quilos, a gente podia pagar peso extra. Mas não pode. É, 32 quilos é o limite limite. Não pode ter nenhuma mala no avião com mais de 32 quilos. Então, a gente... Você tem que pagar outra mala, né? Você tem que pagar uma mala extra. Não é um peso extra. Muita gente devia saber disso, mas a gente não sabia. Então, a gente acabou indo lá. A primeira coisa que a gente fez quando chegou no aeroporto, foi no balcão da TAP e perguntar quanto era o peso extra. Mesmo antes de pesar as malas, a gente já queria saber. E aí, agora que ela falou, a gente falou assim... Ah, ok. Então, a gente vai ter que dar um jeito de distribuir esse peso. A gente vai ter que fazer uma coisa fora. É, a gente tava falando pro meu pai, ó. Eu vou tirar as coisas e deixar no seu carro, aí você arruma lá. Mas não precisou. Acho que a mala mais pesada pesou 31, não foi? 30, 30, uma coisa assim. Aí, check. Malas despachadas. A gente foi na TAP e pediu pra despachar o Fred por último. Óbvio. A gente não queria ficar longe dele. O nosso voo era 10h15. Ela marcou pra gente entregar o Fred no horário máximo de 8h45, que era o horário da gente entrar. Então, a gente entregou o Fred nesse horário. Foi o chororô da minha parte. Fiquei desesperada. Morrendo de medo que acontecesse alguma coisa com ele e tal. Mas eu entreguei. Ele tava meio chatinho, porque no sábado a gente levou ele pra tomar a vacina. Se eu não me engano, ele tomou 6 doses de vacina. Então, ele tava com dor, ele tava meio enjoadinho. Mas entreguei, rezei, seja o que Deus quiser. Aí, vamos à parte mais engraçada. Se não fosse trágica da história. A gente foi... A gente desligou o Fred e foi embarcar. Aí, com essa coisa de despede dos pais, despede dos amigos, acho que a gente ficou meio em estado de choque. Porque a gente entrou, a gente fazia tudo errado. Na Polícia Federal, a gente fazia dois retardados, assim, perdidos. A gente não sabia nem o que fazia. A gente nunca tinha andado de avião na vida. E aí, a gente entrou, sentou na Starbucks e ficou. Né? Tomando café, olhando pras lojas. É. Pensando, a gente tinha levado alguns dólares, pensando se a gente comprava alguma coisa no free shop. Como se nada estivesse acontecendo. Na nossa cabeça, naquele momento, o voo era 10h15. Então, quando fosse umas 10h10, a gente ia lá embarcar. Gostiota, né? É trem agora, né? Até agora, a gente tem confirmado que a gente tenha feito isso. Porque a gente chegou no aeroporto, era umas 5h30. Não era nem 6h da tarde, o nosso voo só foi às 10h. A gente chegou muito antes e a gente quase perdeu o nosso voo. A gente tava sentado, eu respondendo umas mensagens do pessoal, né? Mandando, desejando boa viagem e tal. Aí eu falei, isso sim. Graças a Deus, tinha um painel dos voos bem na frente dessa Star Pan. Eu tava entediado, comecei a ler ele. Aí eu vi lá, voo, TAP, última chamada. E eu tinha visto antes, só que tava como azul, se não me engano. É, porque a TAP, o traje dos passageiros da azul. Em uns 5 minutos antes, 10 minutos antes, tava chamando a última chamada ainda. Ou seja, era a última chamada mesmo. Até porque a gente entrou em 5 minutos e depois fechou o avião. Fechou a gente. Foi assim. Pensa. O Felipe, ele falou, eita amor, última chamada do nosso voo. Vamos, 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 vamos. Não, nem contei um detalhe muito importante. Eu não queria a minha bagagem de mão na minha cabeça. E assim, a minha mochila da câmera e uma mochila com as minhas coisas. Notebook, etc. Mas aí eu fiquei com medo deles implicarem por ser duas bagagens de mão. Então o que eu fiz? Peguei a única bolsa grande que eu tinha, super velha. Que eu usei numa viagem há, sei lá, uns 8 anos atrás. E paguei, tipo, 10 reais no 25 de março. E levei para o aeroporto. Mas no primeiro momento que eu resolvi mexer no zíper da mala, Paf, o zíper estourou. Aí a gente entrou na área de embarque e tinha uma FENAC. Aí eu lembrei que lá atrás, quando eu fui morar sozinha, eu ainda tinha que levar minha roupa pra minha mãe lavar. Aí eu usava uma sacola, tipo uma eco bag da FENAC, bem grandona. E que ela custava, tipo, 5 reais. Aí eu fui lá e ela ainda custava muito barato. Eu acho que paguei 6 reais. Aí eu comprei duas, enfiei uma dentro da outra e mudei tudo de lugar. Mas ela é um negócio, assim, desajeitado. Aí o Felipe falou, morre, eu tinha uma chamada. Aí saí eu com aquela... Negócio é sacola de mercado. Negócio é sacola de mercado. Aí saí eu com a sacola da FENAC aqui, toda desajeitada. Aí eu falei pro Felipe assim, Corre que eu te alcanço. Segura o avião que eu já chego. Ele foi na frente o passaporte tomando. É. Ai, gente, olha. Foi, assim, bizarro. Ai, gente, correu, 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 correu. Ai, gente foi, tipo... Entrou a gente, mas uns três fechou o negócio. Aí a gente sentou e ficou assim, não acredito. A gente fez isso. Olha, a gente é idiota. Você imaginou se o Fred vai e a gente fica? Ai, meu Deus do céu. Primeiro, a gente ouviu tanto dos nossos pais, porque eles só choraram na hora de a gente ir embora. Mas ainda a gente se voltasse. Ainda a gente se voltasse depois. Ai, perde um voo. Tem que comprar outro. Ai, gente. Ia ser terrível. Pois bem, passamos essa parte. Check. Ai, o decolagem. Decolagem em pouso. Alguém tem muito medo. Eu tenho medo do conjunto da obra. Mas alguém tem muito medo da decolagem do pouso. Eu decolei chorando, rezando, pedindo a Deus pra cuidar da gente. Pra pôr paz no meu coração. Coração do Fred. Pra ele não se sentir abandonado. Mas vou, foi assim. Não tenho nem palavras. Ele foi perfeito. Não teve nenhuma turbulência muito forte. Teve, a gente teve uns, sei lá, uns 10 avisos de turbulência, né? Durante o voo. Toda vez que ele, toda vez não. Nos primeiros avisos que ele falava de turbulência, eu agarrava o Felipe, assim, e ficava desesperado. Já começava a chorar de novo. Aí o avião muda assim. E parava. Eu falei, mano, para. A turbulência é essa aí que tá acontecendo agora. Ah, mas podia ser uma mais forte. É, mas... Aí, pousamos aqui. Aí esse daqui já saiu desesperado. Cadê o Fred? Cadê o Fred? Não, mas ninguém sabe o direito. Vai tomar no cu. A quem interessa saber. Eles não perguntaram nada pra gente. A gente veio com carta convite. Segura o saúde. Que, no caso, a gente pegou uma corda entre o Brasil e Portugal. Que é de graça. Chama PB4. Depois eu falo um pouco mais sobre essa parte burocrática. Mas a gente entregou o nosso passaporte. Ele perguntou onde a gente ia ficar. A gente falou que ia ficar na casa de uma amiga. Aí eu falei, o senhor quer a carta convite? Eu não tinha ela assinada, mas eu tinha ela com todos os dados. Aí ele falou, não, não precisa não. Pode passar. Aí, carimbão, se passar, a gente foi. Aí tinha um lugar com uma moça gritando assim, conexões, conexões. E algumas pessoas do nosso voo foram pra conexão delas, né, Felipe? Eu fui atrás. É ali, é ali que ela tá chamando. Vão entregar o Fred ali. Meu amor, ela tá falando conexões. Aí ele foi lá e teve que convidar a moça, que não tinha nada a ver. Lógico. Olha, mas esse aeroporto andei. A gente andou uns 10 minutos até chegar o local onde pega as malas lá. A esteira onde pega as malas. Aí a gente decidiu que o Fê ia ficar responsável pelas malas, que estavam muito pesadas. E eu ia procurar o Fred. Cadê o Fred? Ninguém sabia onde tava o Fred, onde ele ia sair, que horas ele ia sair, como fazia. Nossa, eu fiquei que nem uma barata tonta. Porque tinha uma porta que eu vi saindo vários cachorros de lá. Mas o rapaz que tava cuidando dessa porta me falava que alguém tinha que ligar pra ele e liberar a saída do cachorro do Fred, enfim. Aí ele me indicou um balcão de achados e perdidos. Aí eu fui lá, falei com umas duas, três pessoas diferentes. Aí tinha que pegar uma senha. E tinha tipo, meu, devem perder muita coisa aqui nesse país. Porque tinha uma fila. Eu nem te contei essa parte, né. Tinha uma senha, tinha tipo umas vinte pessoas na minha frente. Aí pensei, meu Deus, eu não vou aguentar. Eu não perdi ninguém, eu só quero meu cachorro. Aí peguei e fui direto no balcão da veterinária. Não, minto. Aí um senhorzinho que tinha me dado informações no balcão de achados e perdidos, falou assim, olha, se eu fosse você, eu ia na veterinária. Porque ela precisa liberar a saída dele. Então vai lá, já converse pra ela fazer pelo menos o documento, porque daqui a pouco ela vai almoçar. E se ela for almoçar, você vai ter que ficar esperando ela voltar. Aí eu fui correndo na veterinária. Aí ela falou assim, mas cadê o cachorro? Aí eu falei, ah, um fala que vai sair ali, outro fala que vai sair ali. E até agora não me falaram nada, eu não consigo saber nem onde ele tá. Aí ela falou, não, peraí que eu vou te ajudar. Aí ela foi lá e a gente conseguiu pegar o Fred. Mas isso demorou assim quase uma hora. Aí a nossa última aventura do dia foi... Não, sem contar que a gente tava sem sinal, a internet lá não tava funcionando, o Wi-Fi, e a gente não conseguia bater. Sem sinal e sem bateria, né? Sem bateria, mas tinha tomado pra carregar. É. E não tinha como avisar ninguém que a gente tava lá esperando o Fred. Exatamente. Aí eu sei que a gente conseguiu pegar o Fred. E aí foi a última aventura do dia que era o que seis pessoas nos ajudaram a levar. A gente só tinha dois carrinhos e duas pessoas, né? Eu e o Felipe ficamos brincando de tétricos com as malas pra conseguir colocar tudo nos dois carrinhos e dar conta dos dois levarem. Foi meio difícil, né? Porque essa mala, se fossem todas as malas certinhas, retangulares e tal, porque a gente comprou mala ABS, que é aquela durinha, se todas fossem assim, seria muito fácil. Colocar uma em cima da outra e acabou. Só que não, né? A gente tinha a mala problema, que não encaixava em nada, tava numa forma super bizarra. E ainda tinha o Fred. Porque lá no aeroporto a gente tava com três ou quatro carrinhos. A gente tava com três carrinhos e uma mala no chão, em São Paulo. E lá a gente só tinha dois carrinhos. Mas deu certo, a gente conseguiu encaixar tudo, chegamos e o Fred chegou super bem. Brincou o dia inteiro. Nem parecia que tinha passado por uma viagem. Não ligou nada, assim. Nada, nada, nada mesmo. A gente ficou super feliz, porque a gente até agora tá cansado. Se não fosse que oi ia entrar no fuso. E ele, ó, nem aí brinca, come, dorme. Se nada tivesse acontecido, graças a Deus. A gente achou que ele ia chegar aqui e ia querer dormir, mas não. É, porque todo mundo falava... Pensou todo mundo aqui ainda. Todo mundo falava pra gente que tinha o jet lag, né? Que eles ficariam uns dois dias bem cansados, mas... Acho que o dele passou pra gente. É. A gente tá até agora. Potencializou o nosso. Todo dia a gente não consegue dormir antes das quatro da manhã. Pra quem não sabe, agora Portugal tá quatro horas à frente do Brasil, porque aqui é horário de verão. E, aliás, que verão. Parece que a gente tá no Rio de Janeiro, né? A gente chegou aqui, tava 34 graus, mas com uma sensação térmica de 65. Tava horrível de calor. Tava horrível de calor.